o dia galera hoje 14 do 12 de 2018 vou fazer um filme aqui um vídeo aqui mais para vocês aqui dentro da plantação do laranja aqui na bahia eu vou mostrar para vocês aqui a plantação do laranja o caminhão está carregando ali vou mostrar também ok galera valeu um abraço aí curta o vídeo aí beleza tudo de bom que a plantação do laranja acho que eu umas duas já aqui para vocês eu vou mostrar aqui tá verde ainda mais temadura ainda temadura já dá para o cara saborear aqui os frutos aqui ó laranja diretamente da fazenda aqui ó e nós está aqui é o laranja aqui ó e a partida é grande laranja laranja nova laranja grande já e aí e aí e aí e aí madura aqui já e aí a caminhão lá embaixo carregando aí ai ela tá cheia gostar o galpãozão ali o lugar que bota estrumo para estrumar a laranja laranja aqui que é grande vai ficar aqui o galpão aqui estrumo aqui esterco de galinha para as bananas está aqui as bananas para laranja aqui esterco estrumo tudo em as laranjas esta aqui está novinha esta aqui da frente fazendo mais um vídeo aqui vou mostrar para essa galera aí massa desde já quero mandar um abraço para toda a galera do grupo facção ceasa meu amigo do franela do pequeno joão paulo sinistro ricardo pé de anjo ma criado eduardo toda essa galera aí um grande abraço aí tudo de bom tá vinho lá no estado do pernambuco em petrolina é meu grande amigo cara de sapo genilso lá no estado do rio grande do norte o cara que vende mais fruta do rio grande do norte aí puxando para paraíba é o cara de sapo no seu 1620 pretão aí ok valeu galera que você só escuta os cantos do pássaro cántaro dos pássaro passarinho tem também no deserto aqui do saara a galera lá está carregando caminhão e aí e aí a a a a a a a a e aí 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 eu vou passar a partir daqui de vida aqui essa pra cá nova Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui também para filmar aqui para mostrar os caras lá. Filma aí para mostrar a galera lá em Aracaju. Cadê aí? Já começou a filmar? Já está filmando já. Estamos aqui com o Ica, o empresário rural. Beleza. Falou aí, cara. Estamos aqui com o Giovanni. Estamos com o Raimundo Batista. Estamos com o Erisvaldo. Erisvaldo lá. Se mudar a letra, pode chamar de Ica. Estamos lá com o Palamansa. Estamos aqui com o Pássaro Preto. Tinho. E o Rango aqui. Vou mostrar tudo agora mesmo. E o Pãozão aí, né? É, o Pão, o Suco e a Graviola. Aqui é para mostrar que lá, aqui é sem miséria. Aqui é mesmo. Aqui é abençoada. Beleza? Um abraço. Vai lá no Facebook e marcar.